Logo depois que esse cara foi baleado no Jardim Bellevile, a informação de que uma jovem teria sido espancada e estava aguardando atendimento lá no Conjunto Violim. O pessoal do Corpo de Bombeiros e Policiais Militares foram para o local e descobrindo que essa jovem foi vítima também de espancamento. E o acusado foi o mesmo que atirou contra esse jovem no Jardim Bellevile. Vítima de agressão no Jardim Bellevile, a Bruna Alves, de 18 anos, pediu socorro aos familiares no Conjunto Violim. Atendida pelo SEAT, ela foi encaminhada ao hospital da Zona Norte. Foi uma agressão e seguido atropelamento, mas isso foi no Jardim Bellevile, aqui próximo, e essa senhora correu até aqui no Violim para pedir socorro. Os ferimentos dessa jovem, Guilherme de Mar, são graves? Ela foi agredida bastante na região do Cranho, foi capacitada, tem bastante dor, tem o edema na região do Cranho, em cortes, e também a dor na região do Tórax, onde, segundo ela, passou o pneu da moto por cima dela. Ferimento por arma de fogo ainda não tem nenhum? Não, a princípio não, apenas só a capacetada mesmo e o atropelamento pela moto. Inclusive o pessoal da Polícia Militar, que esteve no local daquele baleado agora há pouco, chegaram aqui no local para dar apoio a vocês, para verificar se ela tem envolvimento com aquele baleado ou não. É, foi pedido o apoio, às vezes por causa disso, porque como tem um baleado aqui próximo, de repente pode ter ligação aí, o pessoal que fez essa ocorrência, vai ter maior, levantou algumas informações ali, quem sabe essas informações dessa outra ocorrência aqui podem chegar até solucionar esse caso. A vítima está tranquila, né, Edmar? Consciente e orientada, inclusive vai ser encaminhado ao hospital da Zona Norte. Ela está bem tranquila, precisa ficar em observação e fazer uns curativos na região da cabeça, mas a princípio não é uma vítima que corre risco de morte. A vítima informou aos policiais militares que estaria no mesmo local onde o Vitor Mendes Vieira, de 21 anos, foi baleado, no Jardim Belleville, e que o acusado do crime teria espancado. Inclusive a Bruna Alves, né, o cabo veio com uma conversa afiada dizendo que teria sido vítima de atropelamento, mas pela experiência do pessoal do SEAT, se o da Edmar Volovic estiver aqui no local, eles viram que não seriam lesões compatíveis com um atropelamento e sim com uma agressão. Correto, até pelos diversos disparos efetuados com um revólver provável, acabando a munição aí, aparentemente pode ter sido que ela levou algumas coronhadas aí na cabeça. Agora, infelizmente, a polícia não tem muito o que fazer nesse caso, né, Cabo? Porque tanto a vítima de disparo de arma de fogo, tanto a Bruna não quiseram dar muitas informações a respeito desse possível autor do disparo de arma de fogo e também da agressão contra ela. Exato, o SEAT socorreu as vítimas aí, encaminhou-as ao hospital e algumas informações que eles possam querer prestar posteriormente se dirigirão à polícia civil. A polícia militar somente fez o atendimento aí, lavrou o boletim de ocorrência e aí vai encaminhar a autoridade competente para as investigações posteriores. O civil já investigando esse caso, hein?